Música O Climameno balança o vento, com o cheiro das flores pairando no ar, pintando a vida com um colorido novo. E é nesse período do ano que acontece o Simpósio do Curso Técnico em Paisagismo da UFSM, com o tema Tradição e Inovação no Paisagismo. Esse ano o Simpósio escolheu esse tema, então é o nosso sexto Simpósio, porque a gente tem no Paisagismo a questão de todas as plantas, toda a história do Paisagismo. O evento acrescenta no sentido de que as palestras que a gente tem aqui, geralmente são temas que as aulas não englobam no nosso currículo de formação. O curso de Paisagismo é um dos cursos técnicos do Colégio Politécnico. Existente desde 2008, ele é muito importante para a ornamentação da própria universidade. Bem, o curso de Paisagismo é um curso diferenciado, que realmente trabalha a questão da beleza e isso acaba refletindo em todo o Colégio Politécnico. Então, a partir das atividades práticas do curso, proporciona que tenhamos um espaço diferenciado em termos de paisagismo no colégio e através de um projeto que foi feito em toda a universidade. Então, muito do que se vê hoje em termos de projeto paisagístico na universidade é fruto desse curso técnico em paisagismo. Na abertura do simpósio, também foi inaugurada uma floricultura escola para o curso técnico em paisagismo. A floresce vai ser como laboratório para os alunos do técnico incubarem as peças produzidas no curso. Ela vai favorecer os alunos na formação prática. Então, tudo aquilo que eles vão aprender na teoria, em sala de aula, tanto na produção de plantas ornamentais quanto de flores, que nós temos as estufas dentro do setor de floricultura, depois o fruto do cultivo, as flores cultivadas e colhidas vão ser trazidas aqui para dentro da floresta e vai ser realizado, então, os arranjos florais para eventos, para a parte de festas. Todos os alunos que são do colégio politécnico, do técnico em paisagismo, terão a possibilidade, então, de incubar uma empresa de paisagismo, que vai ter, então, um espaço para eles trabalharem com os clientes deles e também apresentar os projetos elaborados para a futura implantação também. Uma importância muito particular para o colégio politécnico, que vem superando os limites, os desafios que ele mesmo se põe. E para a universidade, sem dúvida nenhuma, que é mais um elemento de apoio no embelezamento do nosso campus, tornando esse espaço o espaço mais agradável, mais acolhedor, mais aconchegante, mais bonito para os olhos e, portanto, mais adequado ao convívio das pessoas. As atividades vão até o dia 19 deste mês, marcando a estação em que elas, as flores, reinam soberanas.